Oi, se que tá bacana lá na barriga Se veste com uma casca de banana danica Se que tá bacana lá na barriga Se veste com uma casca de banana danica Não usa vestido, não usa calção Inverno pra ela, é preto o verão Resistencialista, com toda razão Só faz o que manda o seu coração Se que tá bacana lá na barriga Se veste com uma casca de banana danica Se que tá bacana lá na barriga Se veste com uma casca de banana danica Não usa vestido, não usa calção Inverno pra ela, é preto o verão Resistencialista, com toda razão Só faz o que manda o seu coração 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 Vem cá, seu guarda Vota pra faça o monstro Já a tuaоссa não brincando Só faz o que manda o seu coração Vem cá, tem calção Vota pra faça o monstro 24 horas da dança Salam brincando Só faz o que manda o seu coração Foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Foi ele, foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Vem cá, vem cá seu guarda, fota a papaca, se for Vem cá no lado ou brincando, só pode me prognou Vem cá, vem cá seu guarda, fota a papaca, se for Vem cá no lado ou brincando, só pode me prognou Foi ele, foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o poendre Foi ele, foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o poe de bebida Vai, conjeca, senão o dia vai ganhar, me diga Vai, conjeca, vai, senão o dia a casa cai Se alguém te convidar pra tomar um balde e empaquetar Pra piririque, a barra da chichuca, ou pra fazer um bagulado de lá Menina, vai, conjeca, senão o dia a casa cai Menina, vai, conjeca, senão o dia a casa cai Se alguém te convidar pra tomar um balde e empaquetar Pra piririque, a barra da chichuca, ou pra fazer um bagulado de lá Menina, vai, conjeca, senão o dia a casa cai Menina, vai, conjeca, senão o dia a casa cai Menina, vai, conjeca, senão o dia a casa cai Menina, vai, conjeca, senão o dia a casa cai Menina, vai, conjeca, senão o dia a casa cai Menina, vai, conjeca, senão o dia a casa cai Menina, vai, conjeca, senão o dia a casa cai Menina, vai, conjeca, senão o dia a casa cai Menina, vai, conjeca, senão o dia a casa cai É que está cheia de filtrês Estou contra as louradas e as morenas do Brasil Mulata, moça nova, caindo o ralhado Que só naela Mulata, moça nova, caindo o ralhado Que só naela Mulata, moça nova, caindo o ralhado Que só naela